Vamos cantar! Pantanal Edipando nascimento sucesso no programa Kleber Show Pantanal do Mato Grosso É doutor da vida animal É um tesouro da natureza De uma beleza sem igual Onde a liberdade corre toda Sem ter o que temer Capivara no campo, jacaré na lagoa E dando a vida pra se ver Mas isso tudo corre perigo Quando o homem chega lá E aqui o lucro justifica a morte E o homem tem orgulho em marcar Pantanal do Mato Grosso Com tantas aves a voar Onça pintada e a garça branca E a esperança verdejar Os animais pedem socorro Para a inteligência racional Que com a ganância e o egoísmo Destrói a cia ao Pantanal Mas isso tudo corre perigo Mas isso tudo corre perigo Quando o homem chega lá Já aqui o lucro justifica a morte Já aqui o lucro justifica a morte E o homem tem orgulho em matar Ok, os aplausos aí para o Edivan